Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando publicarmos novos vídeos. 15 questões, 15 cuidados que você deve ter sobre penhora online Bacenjude. Nesse vídeo a gente vai tratar desses 15 pontos. É importante que você fique até o final, para você entender toda essa sistemática e ver todas essas circunstâncias, tanto no que diz respeito a problemas, quanto soluções. Olha só, Giovanni, como é que é isso, o Bacenjude, por onde é regulamentado? Quem regulamenta o Bacenjude é o Banco Central. Inclusive, ele emitiu um comunicado, esse comunicado é o 31.293 de outubro de 2017, que regulamentou o Bacenjude 2.0. O que é esse Bacenjude, Giovanni, esse penhora online? O que é isso? É um regulamento, é um instituto, onde o poder judiciário juiz entra num sistema e ele diretamente se expedir um pedaço de papel, consegue bloquear valores diretamente em contas bancárias ou contas de investimentos. Importante, esse sistema também está disponível para os tribunais superiores, inclusive o TJ, TRF, TRE e tudo mais. Giovanni, essa ordem, ela é direcionada, é expedida essa ordem para todo o sistema financeiro nacional. Sim. E lá no exterior, Giovanni, como é que funciona? No exterior, esse bloqueio ocorre com um instituto chamado Cooperação Jurídica Internacional. O juiz daqui pede para o juiz do outro país fazer esse bloqueio. E se tiver um acordo internacional ou um contrato, uma promessa de reciprocidade, que se acontecer aqui no Brasil, eles também vão agir dessa maneira, o judiciário brasileiro, eles bloqueiam lá e disponibilizam esse valor para o judiciário brasileiro. A gente viu isso em muitas questões, principalmente relacionadas à Lava Jato. Vamos lá, gente. Primeira questão sobre penhora online. Questão número 1. Se bloqueia valor e não sua conta. Ok? O juiz não vai mandar bloquear sua conta. Vai bloquear um valor, R$ 1.000. Você vai continuar usando sua conta, cheque especial, cartão de crédito, débito, crédito. Não se bloqueia a conta. Se bloqueia o valor. Dois. Olha só, isso é um erro que muitas pessoas não se atentam. Bloqueio judicial, penhora online, não ocorre somente com relação a processos de execução. Ocorre também na fase de execução de um processo ordinário, uma obrigação de fazer, danos morais. E também pode ocorrer liminarmente, ou seja, você nem foi citado do processo para se defender e o juiz já mandou bloquear. Por exemplo, você dilapidou seus bens para ir para o exterior e um credor sabe que você está fazendo isso. Ele pode ir lá no processo, demonstrar isso para o juiz e pedir para o juiz liminarmente bloquear esse valor para garantir o crédito dele. É possível também. Questão número 3. Olha só o que aconteceu demais. Seu João, o juiz mandou bloquear R$ 2.000,00 do seu João. Só que o seu João tem 20 contas. 20 contas em 20 bancos. 10 contas em 10 bancos, vamos assim. E o que acontece? Quando o juiz manda a ordem para todo o sistema financeiro, cada banco recebe. Então, cada banco vai lá e bloqueia R$ 2.000,00 do seu João. Ou seja, no final, bloquearam R$ 40.000,00 do seu João. E aí, o que tem que ser feito nesse momento? Tem que entrar com embargos à execução ou embargos de terceiro, se ele não era o devedor desse valor, e pedir o desbloqueio de todo o valor. Ou, se ele era realmente o devedor, pedir o desbloqueio das outras 9 contas, porque era apenas uma conta e não as 10 contas que ele tinha. E também ele pode escolher a conta que vai permanecer ou bloqueio judicial ou a penhora online. Questão número 4, gente. Cheque especial não sofre penhora online. Ok? Cheque especial não sofre penhora online. Vamos para a questão número 5, gente. Contas e salários são impenhoráveis, exceto se for créditos, dívidas que você tenha, de natureza alimentar. Pensão alimentícia não tem jeito. Vai descontar até da conta salário. Ok? Gente, Giovanni, eu tive uma ideia. Então, vou sacar tudo o que eu tenho lá. Se eu sacar tudo o que eu tenho lá, não vai ter nada para bloquear e aí não vai ter efetividade nenhuma. Realmente, isso é verdade. Mas, normalmente, os processos judiciais ou as penhoras, elas te pegam de surpresa. Então, fique atento, porque é assim que funciona e ainda tem a questão de eliminar. Você não sabe. A não ser que você fique o tempo todo te olhando de área oficial para ver se tem algum processo contra você. 6. Essa é a 6. Vamos para a 7. Olha só. Pessoas jurídicas, quando sofrem penhora online, Se ela conseguir provar que aquele valor ali, que foi bloqueado, inviabiliza a continuidade das atividades da empresa, ela pode sim pedir o desbloqueio daquilo para dar continuidade à atividade empresarial dela. É uma possibilidade que as pessoas jurídicas devem considerar. 8. Olha só. Decisão do STJ. É impenhorável por conta poupança ou de investimentos de valor até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos é impenhorável. Ok? Questão número 9. Olha só. Giovanni, como é que eu me defendo nessas questões? Embargos à execução, artigo 914 do CPC. Ou, se você não fizer parte dessa relação jurídica e foi prejudicado por ela, Embargos de terceiro, artigo 674 do CPC. CPC é o Código de Processo Civil. Dá para entender. Se você pegar lá e dar uma lidinha, dá para entender sim. 914 seguintes, 674 e seguintes. Questão 10, gente. Olha só. Giovanni, se eu tiver saldo menor na minha conta? Eu estou devendo 2 mil e só tiver 800 reais na minha conta. Vão bloquear aqueles 800 reais. Vão procurar em outras contas. Todos os ofícios retornam para o juiz. O juiz vai verificar. Ele pode tomar 2 decisões aí. A primeira, renovar a penhora online. E a segunda, perguntar ao credor o que ele quer fazer. Aí ele vai peticionar. Silêncio, por favor, renove. Porque agora está entrando dinheiro para ele. Ele vai ter esse valor. Ou então ele pode tentar pedir ao juiz que tente outros meios de execução. Um ofício para o DETRAN e coisas nesse sentido. Mas pode ser renovado o ofício também. Então não acredite que você conseguiu tirar ali um dinheiro. E aí ele conseguiu só os 800 reais. Aí você vai e bota o dinheiro de volta na conta. Não ache que não vai voltar a penhora. Pode voltar a ser penhorado sim aquela mesma conta. 11. Olha só. O que acontece com o valor bloqueado? Bloqueando o valor, esses ofícios voltam para o processo. O juiz pergunta a parte. Ou então diretamente ele já expede alvará judicial para o credor levantar esse valor. 13. Conta de FGTS não sofre penhora. Conta de FGTS não sofre penhora. Exceto natureza alimentar. A gente já viu lá no outro ponto. 14. Giovanni, se a conta é conjunta, como é que se faz? Se a conta é conjunta, vocês podem conseguir... Devem fazer o seguinte. Entrar com uma petição, embargo de terceiro, para que o outro não pague por essa dívida. E seja liberado 50% do valor bloqueado. Isso é juridicamente viável e é muito utilizado hoje. E a questão número 15. Eu acredito que essa questão número 15 merece o seu like. Merece você estar aqui conosco. Merece a sua inscrição no nosso canal. Você está vendo que a gente está sendo direto. E buscaremos sempre ser desse jeito. Porque eu sei quanto vale o seu tempo. Eu sei que é importante. Se você está aqui, é porque você quer se informar e quer resolver o seu problema. Então vamos lá. Olha só que interessante. Existe um instituto chamado desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Vamos supor que você está processando, executando o João. Só que o João não tem nada no nome dele. Mas você sabe que ele anda de BMW. Você sabe que ele tem casa de praia. Você sabe que ele tem lanche, a iate, jet ski. Então o que você faz? Só que nada disso está no nome dele. Está no nome do primo, está no nome da sogra, está no nome da irmã. Então você prova que esses bens são dele. São dele. Ele que utiliza, ele que faz a utilização disso. E pede a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, vai desconsiderar ele e vai aonde efetivamente estão os patrimônios dele. Giovanni, mas espera aí. A gente está falando de penhora online. Você está falando de bens. É, eu te falei de bens para te explicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. E da mesma forma que você pode fazer isso com bens, como carros, iates, lancha, jet ski, você também pode fazer isso com contas bancárias. Inclusive com o prolabore de uma empresa. Inclusive você pode desconsiderar ele e ir direto na pessoa jurídica que ele tem. Por exemplo, um MEI ou uma empresa onde ele é sócio, é diretor. E ele recebe os valores lá e não movimenta isso nas suas contas pessoais. Movimenta direto pela PJ. Então é possível. Tá bom, Giovanni, mas isso está onde? Então eu vou te falar. Artigo 133, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Eu vou colocar ele aqui para a gente ler. Não, não vou colocar ele aqui não. Eu acho que vai ser mais interessante você dar uma lidinha lá porque não é nada demais. E é bem simples. Desconsideração da personalidade jurídica. Gente, missão dada e missão cumprida. Espero ter te esclarecido, ter te informado um pouquinho sobre Penhor Online e Bacenjud. Vou deixar todo esse conteúdo na descrição do nosso vídeo. para te informar, para você compartilhar, para você imprimir e ler. A nossa missão aqui é essa. Continue conosco. Por favor, se inscreva, compartilhe, comente. E espero poder aqui tirar suas dúvidas e continuar contigo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus